A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais deflagrou nessa quinta-feira a Operação Terceiro Tempo contra o crime organizado e o tráfico de drogas. Foram cumpridos 25 mandados de prisão e 31 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Uberaba e Araxá e na região de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Bem, também foram cumpridos mandados nas unidades prisionais de Formiga, aqui no centro-oeste de Minas e também na cidade de Franca, no interior de São Paulo, contra dois investigados que já estavam presos. Drogas e outros materiais que vão colaborar com as investigações foram apreendidos. Cerca de 180 policiais participaram da operação, que é um desdobramento de ações realizadas em novembro de 2023 e abril de 2024. As operações anteriores resultaram no cumprimento de 29 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão, desarticulando uma facção criminosa, que atuava no tráfico de drogas em Uberaba e região. As investigações mais recentes identificaram o segundo grupo criminoso, com novos integrantes e modos operandi, também envolvido no comércio ilegal de drogas e outros crimes, ampliando a rede de atuação criminosa na região.